Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não reparem a minha voz que eu tô um pouquinho roca, mas nem por isso deixei de vir aqui pra mostrar pra vocês a make que eu fiz aí pra você curtir as Olimpíadas gente, todo mundo vai pra rua pra comemorar as Olimpíadas, ou pra rua, ou dentro de casa com seus amigos o importante é vibrar e comemorar, né gente? Não adianta mais chorar por leite derramado, porque investir muito dinheiro o que tá feito, tá feito, não adianta voltar atrás, já foi investido dinheiro, já foi gasto tudo por aí já que vai ser aqui no Brasil as Olimpíadas, então gente, vamos aproveitar isso aí, né? vamos deixar todos os pensamentos negativos aí pra trás e eu elaborei essa make aqui pra você ir curtindo a sua casa com a sua família, com os seus amigos se você vai pra rua, o importante é torcer e comemorar aí pro nosso país então, olha essa make aqui que eu fiz ó, eu coloquei um pouco de azul, um pouco de verde, um cantinho amarelo e aí eu tinha esse lencinho em casa fiz um coquezinho alto e prendi essa faixinha aqui coloquei uns brinquinhos antiguinhos que eu tinha, um anel amarelo se você não tem a camisa do Brasil, não tem problema, porque eu também não tenho, né? mas nem por isso você vai deixar de sair aí com algum adereço, com algum acessório nas cores da nossa bandeira, não é mesmo? e se você não tem nada disso, coloca uma camiseta branca e a busa na make você coloca aí as cores da nossa bandeira na make se você quiser saber como foi feita essa maquiagem, continue assistindo o vídeo Música 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 E assim ficou a maquiagem, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou, deixa um gostei aqui pra mim um like aqui embaixo, que você me ajuda na divulgação do vídeo se inscreva no meu canal, porque aqui tem sempre novidade muito obrigada por me assistir um beijo e até o próximo vídeo Tchau